Música Chegou o final de semana E aí, o que você pretende para esses dias? Eu quero te fazer um convite Hoje, às 19h30min, aqui na 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro Nós estamos dando continuidade no nosso culto a uma série de mensagens falando sobre Aprendendo a Confiar E hoje nós estaremos pensando sobre Maria Essa mulher tão importante para o cristianismo Que aprendeu a viver a fé do impossível, ou no impossível No domingo, dia 15, pela manhã, às 10h30min, estaremos falando sobre Igreja E sobre a obra missionária E à noite, às 18h30min, estaremos falando sobre Vencendo a Ira É muito bom que você esteja conosco Esses dias, a Discovery está lançando um documentário Dirigido por Steven Spielberg Falando sobre por que nós odiamos O mundo hoje vive um tempo de ódio E tudo isso começa quando nós damos lugar à Ira Vem estar conosco Não perca esses momentos tão especiais de Deus para a sua vida E para a vida da sua família Até lá, e que Deus te abençoe Música 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 Amém.